E em nome de a Ria Boutique, é a Duke Gold, o patinho mais famoso do Brasil, do meu parceiro empresário Anderson, é a Duke Gold, vamos nessa! E a Joias também é Ludovic, fechado com o barinho do Patrese, é a Joias Ludovic, e o homem tá na área, papá, papá, e está na tela! Ricardo Escitores, o homem do gás do baile, é Ricardo Escitores, Penelope Charmosa, do meu parceiro de ano, e a Dezimirana, a Amazônia Esportes, a verdadeira paga na hora, é a Amazônia Esportes, fechado com o baile! O baile mais estourado do Pará chegou, 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 o baile mais estourado do Pará chegou, pra comandar o novo, surreal, crocodilo, crocodilo, o novo surreal, o novo surreal, crocodilo, a resistência! O surreal chegou pra geral, o baile! O homem do baile está aqui, papai! O maior baile do Pará vai começar! Vocês irão presenciar a maior dentada do planeta! O espetáculo chegou! DJ Patrese, trazendo o famoso baile do Patrese Para trazer emoção e dar um up na sua adrenalina DJ Patrese Esquece que o homem está na área É o baile do Patrese É o baile do Patrese Sincroniza os BPM Prepara os sucessos, DJ 3, 2, 1 O baile é todo seu, DJ Patrese E aí, Caribe? É bagulho doido! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Pai, 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 pai! Pra ir doida! Pra ir doida! Pra ir doida! Pai, 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 pai! Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Os sapinhos fazem... Toma campeado! Toma no gingado! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, vem! Vai começando, começando Olha o servo O novo surreal DJ india brabo, porra Patrícia Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai começando, vai Uma beija, outra, bora Garoto abandonado na baía, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Sempre em diferença E agora E agora vai no clima Vem desse jeito Aqui no Caribe E o balde rola Olha o capitão E o que É, capitão de areia, capitão de areia Vai No combatidão Vem comigo vem Vai começar bataria Vai começar bataria Vai começar bataria Vukive, Vukive, Vukive Vai que fecha Que vai que fecha Que vai que fecha Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurrar Ah ah, ah ah, ah 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 ah, ah ah Oh Bily Vox é vagabundo, vagabundo não namora Vox é vagabundo, vagabundo não namora Olha a discórdia já na área Segura, vai Vem do santo, vem do santo Vem do santo, vem do santo Vem do santo, vem do santo Vindade o pianinho, pianinho, pianinho Vox é como é que é, bosta como é que vai Olha o piano, vai Olha o piano, vai Esse piano tá fiando, tá fiando, tá fiando, tá fiando Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai É muita onda O baile E aí, prazer, o que não? Prisa, o que? Porque você matou o curiri O que é que tu tá? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Porque você matou o curiri E vai noção, vai Eu estou nervoso, eu estou nervoso Crocodilo Eu estou nervoso É copiado pra mim Treme, 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 treme O novo surreal Treme, 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 treme Treme, Treme, treme Treme emails Treme, tremime Treme Agora 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 E o que? Lama ilusinha pra cima e grita Joga Pra cima Não para Bora Oi? Toma É E vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado E vai quebrando vai, vai quebrando vai Olha o bolo, 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 bolo A vida que chegamos E o que é? E aí, e aí? Meu parceiro William despintado Ele é a primeira dama, tá comigo Bora Avisa que chegamos Agora o Nipi vem Falando não para, balando dá um tempo Falando não para, balando dá um tempo Liga o time de gruda da sua direção Só os melhores, Caribe Show E o baile do Patrência na área Deu vale, é suco Deu mole, é barba Deu vale, é suco Vem dançando, vem dançando E aí, meu parceiro Augusto Tá comigo, o Cássio também A Bianco, o Robson e o Rodrigo Vai dançando, vai dançando, vai dançando Toma na discórdia Ela quer dar pra batiando 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 De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que vai dançando De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que vai dançando É tudo diferente Me chamou pra dar uma volta Que terminou em caô Me com meu dente Vamos nessa, meu surreal E sábado Aniversário do Olênia da discórdia Lá em garapé, menino O bicho vai pegar Prepara, Olênia E as bandida que no croco passa mal O quê? Apaga a luz e deixa tudo no escurinho Toma, toma essa dentada É o crocodilo surreal Mais atenção, Brasil Tô pressando essa dentada Vai do celular Croco tá na área, tudo novo Mais atenção na música Real Já chegou comendo tudo Sacudindo tudo Sai da frente que esse som é animal O quê? Vem com o Patrese Com o Marlombite Cordoidinho e o Neto MT O quê? Bandida vai se preparando Que o croco tá nervoso O surreal tá furioso E ele vai pegar você Toda bandida gosta de levar mordida E as bandida que no croco passa mal Apaga a luz e deixa tudo no escurinho Toma, toma essa dentada É o crocodilo surreal Bora lá Toda bandida gosta de levar mordida E as bandida que no croco passa mal Apaga a luz e deixa tudo no escurinho Toma, toma essa dentada É o crocodilo surreal Toma, toma essa dentada É muito caqueada E aí, Jodê Tá certo esporte com a gente Fora Meu parceiro Augusto O homem que comanda as joias Ludovic com a gente Aí, Augusto Vem no cena All my ladies are your best Oh, baile Olha o back man Olha o super Mario Olha o patrência e chega Olha o super Mario Olha o DJ pra trás e toca Faz o cabeado Olha o DJ pra trás e toca Latte, latte, latte Latte coração, cachorro Latte coração, cachorro Latte coração Aú, au, 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 au Au, 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 au Ai, 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 ai Ai, 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 ai DJ, o DJ é o bravo, bua Caqueado A rica eu tô passando Segura esse caqueado Agora papai Eu tô passando Não vai sendo debochado Não vai sendo debochado Não vai sendo debochado Sal e pimenta Pimenta e sal Toma revoado E a deitada! É rock de ladrão, é rock de ladrão, é rock de ladrão, é rock de ladrão. Mas o cagueado da pantera cor-de-rosa, mas o cagueado da pantera cor-de-rosa. É do jeito que a galera gosta, pai. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. DJ Índio é o bravo, porra. O baile que comanda a pantera cor-de-rosa. O baile que comanda a pantera cor-de-rosa. Toma, toma. O empresário Leandro Rego, da banda, da vibe aqui com a gente. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Esse é o cagueado da pantera cor-de-rosa. Olha o cara aqui! Esse é o cagueado da pantera cor-de-rosa. Esse é o cagueado da pantera cor-de-rosa. Caribe Show! Esse é o cagueado da pantera cor-de-rosa. Vai! Opa, Gubi, não para, papo! 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. É o baile. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. DJ Patrese. Porra! 20 é Natal, 31 é Natal, 31 é Natal, 31 é Natal. 20 é Natal, 31 é Natal, 31 é Natal. Ela me falou que carrei e me pedi a cabra. O Will Gonçalves, o orelha também é o time menor. É a segunda da discórdia sem bigode. Aqui no baile no crono. É a segunda da discórdia sem bigode. A vida acontecia dessa. Ela me chama de quadradinhos. É o casumental. Vejo que carradinho, vejo que carradinho. Eu vim cantar no camarade, esqueci de pôr. Tchau, 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 tchau Bora, pê, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sal, sal Tchau, tchau 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 Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco Tu tá no croco? Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar dentada Quem é croco? Vai pro croco! Quem é croco, vai pro croco... Quem é croco? Passa na xerekmin tá rando devagarzinho Quando o baile tá tocando, o vagabundo quer dançar O quê!? Vagabundo, 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 vagabundo! É que hoje vai ter festinha dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vagu, vai ser sequência de vagu, vai ser sequência de vagu Olha isso aí! Onde é o diabro, porra? Toma a reboada, toma a reboada, toma a reboada, toma a reboada Vai! Toma no caqueado, toma no caqueado, toma no caqueado, toma no caqueado Doida caralho, doida caralho, doida caralho, doida caralho Fora pitbull, fora pitbull, fora pitbull, fora pitbull, fora pitbull É o diabo, porra! A parrageira aqui me encarrando devagarzinho Os cara só no cacchiato, cacchiato, cacchiato! Pode vi que é nóis, não tem para ninguém! Pode vi que é nóis, não tem para ninguém! Onde... Don't show bella patita... Don't show bella patita... Don't show bella patita... O, 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 o... Meu parceiro Wallace! Jack e Guaxias também! E dance with the devil Fight 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 A IGN é TMT, esse é o DJ Paulinho Do you know what I can give you? I can give you I can give you drugs And what I certainly can give you Is out in the house Fight A IGN é TMT, esse é o DJ Paulinho No chão novinha Vai novinha Caribe show Vem meu gigante comigo, tu tem moral Segura-se a saudade na boquinha do animal Vem meu gigante comigo, tu tem moral Segura-se a saudade na boquinha na boquinha Fazendo fofoca onde o baile vai tocar Fazendo fofoca onde o baile vai tocar Senta aí, papai O monte das maravilhas Canção pra valer Cada um dessas meninas Tem um som de poder E não esquecerá Pode retrerar que o padre se vai estourar Pode retrerar que o padre se vai estourar Vai estourar Vai estourar É fogo, é fogo Então fogo no parquㅋ Pega fogo no parqu quantidade O fogo no parqu fasting Pegaram todo O paguinho Pega fogo Pemini O pai pega fogo O pai pega fogo Pemini O pai pega fogo O pai pega fogo Sinto saudade Lá vem Pra gente não viver DJ Patrese DJ Patrese é o nome da emoção Eu só queria uma chance Pra te provar É do jeito Que a mulherada gosta O caribe também Vamos lá Detonando, vai Realiza Os teus pensamentos Impus Amor É o baile do Patrese E o quê? O hino de Chimitadas Sempre aqui com a gente no Animal O Animal toca tudo do Pará O Surreal O que vai acontecer Detonando Manda Aê, realize Despara o sucesso Detona, vai lado, vai lado Caribe Cinco saudades Do que a gente não viver E eu e eu Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só Uma noite Segue o baile Realiza Os teus pensamentos Os empurros Amor Que negócio é esse aqui O bagulho Está louco aqui É muito louco É muito louco Sacode o pescocinho É muito louco Sacode o pescocinho Então vem Vem do zigue-zague Zigue-zague do albinho Vem do zigue-zague Vem do zigue-zague Vem do zigue-zague Muito bem Bora começar Bora começar O DJ Que de feio Pegou a moto E deu a puta Na garupa E vai pra cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá E a galera vai E a galera vai E o papel se detonando E a galera vai dançando Vambora Vambora Vai É muito saco Explode o bagulho Vai DJ Vai DJ Detona na moral Vai DJ Detona na moral Vai DJ Vai fogo Dá os cara doidos Joga a mão e dá de sal Dá os cara doidos Joga a mão e dá de sal Dá os cara doidos Joga a mão e dá de sal Dá os cara doidos Joga a mão e dá de sal Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Brincadeira com a minha cara Idiota 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 E a galera vai pra cima Quando o Patrese tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Patrese tá tocando Olha o que a galera fala Telefondo 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 E vai dançando Vai dançando Bora lá E já já tem a banda na vibe Aí no palco central do Caribe Bora galera preparar tudo que já tá na hora Já já E o que? É, DJ Big Show Produções E o amor O que é o amor Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na tua E eu amo você Dale crocodilo DJ O bagulho é doido Fala agora E agora, agora Estou aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei foi sem querer Me diga se eu ainda quero Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Como uma linda canção Uma trilha de filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas do mar Poderão afogar Nosso amor Eu e você Ardente fogo da paixão Como o sol e o verão Noite voa Vivo sem você Vem no seu Tua menina apaixonada Uma eterna namorada Você nasceu pra mim Eu nasci pra você O amigo Gil também O Gabriel Já que presente com a gente Tá curtindo o clube Tá curtindo o clube O baile do patrão Bora gente Aqui Gabriel E aí maluquinho de explosão Aqui também Aqui no baile do patrão Bora dançar Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo porque você me deixou Se eu te entreguei meu amor Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Posso até sangrar Que agora já não dói mais Me acostumei Já parei de chorar E a gente gravando Esse CDZ de hoje Aqui no Calibichão Te pedi não dormir E o bagulho é dor Mas voltou atrás Pois não mereci O baile Eu errei tudo bem Mas essa noite eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos O Aiga O rei dos microfones E o proprietário também Da carreta do barão, né? Rendo sim No fute do Aiga Tá comigo Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Vamos lá, Edu Vamos lá, Edu Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci O baile Patrese Eu sei que não valorezei Você se dedicou E eu contigo só É do jeito que a galera gosta Não consigo comparar hoje O tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Eu quero desistir Então canta, vai! Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Patrese Patrese Eu sei que as palavras se perderam ao vento As melhores, vem Que tantas vezes que mentias Foi difícil tu creres em mim Eu não se equivocava E por errar Peria o meu coração Fala, papai! Pois partirei a primeira pedra Essa noite Quem nunca mentiu por amor Perdão Falei E não foi só minha intenção E o quê? Por uma noite de aventura Tão pouco tempo que durou Não ve Que por dentro Me consume tanto amor Quem me paga E tu rayos E tem medo E tu álbum E tem um tiro E no entero Se for um pesadelo Me acorde Vem dançando Não aguento mais esse terror E o quê? Me ameaçar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Fora, mulherada! Como a dependente procuro você Ainda não descobri O remédio pressão E aí, meu parceiro Jamaica De rocha, meu irmão Tá comigo sempre Dá de chamar, Jamaica Todo esse sentimento Que tenho por você Segue o Boiler Patreia Z Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ainda não descobri O remédio pressão Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Procuro por ti DJ DJ Patreia Z O baile DJ Patreia Z Onde reacendi a chama Aqui no meu coração Pra boiler E sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Vamos lá! Vamos lá! São duas horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos Meus amigos Que contigo sonhei Contigo Um abraço também A Fabiana Mesquita Tá aqui com a gente Pra ter seu amor Beijão Fabiana Tá aqui no bala Tá no croco mulher! Aqui Crocodilo Certo! Sei que você sabe Fingir que não sabe amor E aí? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Bate, dana! Mais uma, papo, aai! A Resistência Você Diz que sou Sua menina Com superpoderes Que sei Como usar Marcante! Que amor Que ainda Sente por mim E aí? Então Se sou Sua heroína Não fuja de mim Entenda Que esse amor Me dá força Eu te quero aqui Vamos lá! Você não sai de mim E aí, prensado Quinho? Que abraço você, meu irmão Sempre no camarote Número Dá de clipe Não é tão fácil Te esquecer Se te quero Outra vez Se sou Sua heroína Você é a fonte Do meu poder Poder Não é tão fácil Te esquecer Se te quero Outra vez Se sou Sua heroína Você é a fonte Do meu poder Poder Mais um Patrece Vem curtir o baile do Patrece Quando faz amor Se olha no espelho Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre E aí, Mercúrio E aí, Mercúrio E Rocha Você é a tira Vem comigo O amigo Júnior também Mas quantos passou O Márcio O Márcio O Márcio Tá todo mundo no carinho Rolando na cama Chama o meu nome Gigi Gigi Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer O Ayrton O Fabinho Show A Marília também A Louvanessa Os apaixonados pelo croco Tamo junto A resistência Quebrado e orgulho inteiro Rolando Amar Assim E jamais dizer adeus Já não Quer mais A grande surpresa Viver Assim E assim morrer de amor Vinha Erva Do meu Paraíso Curo 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 Certo O Homem do Baile Mais Famoso do Pará O Novo Surreal E aí? Me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer O teu olhar Pra dançar Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu A se defender Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá Eu quero você de novo, baby Minha Eva do meu paraíso E sem você não dá Sem você não dá Dá demais pra ver Eu adoro quando toca em mim Oh, e a forma que me faz sorrir Oh, e se apaixona Oh, seu beijador E aí, negão, que é tua? Tá comigo também Eu fiz tudo por você E te perdi Oh, oh, oh Quando acordei E você não estava E agora? Bateu a saudade A vontade De gritar Quero sonhar De novo Então canta Dessa vez Dessa vez você não vai escapar Vai! O nosso amor É tão lindo É tão bom Meu amor Segura Segura em minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segura em minha mão Segura em minha mão Segura em minha mão Segura em minha mão Não andar sem amor Quem foi que disse Que não penso em você? Ajo melhor Quem foi que disse Que não choro por você? O Fofo O Cleiton E a Mel A Tamói Não se preocupe Meu bem É o baile do Patrese Se eu te perder Meu mundo vai DJ Patrese Só tem sentido É melhor Vem falar O Surreal Chegou Vem Dá-lhe a minha Nada Vem namorar Vem 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 comigo Vem Eu já tentei De tudo Pra tirar você De vez Da minha vida Mas não dá Pra relaxar Cali Bichão E toda vez Que eu lembro De você Vou trocar Na bebida Sem nota Vamos lá Embriagado Desiludido O baile O baile O baile O baile Ouvindo o Tarcísio Cuidão Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Minha proteção de tela Que tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se eu bloqueio de tudo na vida dela Só essa proteção de tela Que tome cana na minha goela E a galera vai dançando E a gente detronando os seus melhores Pra você gostar e dançar Aqui no Cali Bichão Baile do Parque É história sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando O baile E dorme chorando Dorme chorando Arrepia E é história sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando O que? O que? E dorme chorando E ainda acaba me ligando O que? E ainda acaba me ligando O trece E quem te vê Quem te dá like Vem na moral Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E aí Jabuti Um abraço pra ti, meu irmão Fala Jabuti Vamos lá, vamos lá E agora? E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E é história sorrindo Histórias bebendo O amigo Fabinho Ferrari E aí Fabinho O homem tá na área aqui no Cali Bichão Já com o crocodilo E o bagulho é doce É pra tocar no paredão E aí? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que que tu é? Prostituto, vagabundo, não vale nada Tá de Jamaica Que te ligarem e façam nada Você na rua E eu em casa Naquela dada Usando nada Não é a meia Que a gente laca Que ela quer não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Que ela quer não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não Que vai dançando, vai! Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! O novo surreal Sinta a pressão da dentada do animal Me usa Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não Gama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor Olha o sentimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento O surreal chegou Novo Crocodilo A Resistência Bate na espalda Crocodilo A Resistência Vem dançando Vem bailando O bagulho tá doido Calibre, Calibre, Calibre Ela me falou Que carrei Vem bebida Que balada Fica na brisa Pra detona Ela me falou Que carrei Vem bebida Que balada Fica na brisa Na brisa Eu falei Bebê Então tomo Uma balinha Que hoje tem Dizesse aqui Tá cheio de tabinha Já não cumpriu Onde tá acontecendo Já já tem meu vibe Aí no palco central do Caribe Pra detonar tudo Vamo lá gente Vamo pra cima Vamo pra cima Vamo Detona, detona, detona 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 Vamo pra cima Vamo pra cima Vamo pra cima Toca tudo, pai! Vai indo pra treze, né? Tô, 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 tô! Gira, Brasil! A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe, vai logo, vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe, vai logo, vai se apaixonar Do jeito que vai, hein? Fora da caixa é tão bonitinha Muito prazer a sua bonequinha Minha escova, meu golpe, meu V3 Pó, treze É do jeito, é do jeito E desce com o balão na mão A boneca é zica Joga esse bundão no chão Sobe sem que quica Ela só quer um copão bem gelado E dois tragos pra vir embrassar Pra detonar, lá vó! A brincadeira já vai começar E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca, ela pirraça Ela é zica, ela é esgulacha A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Prepara a mulher, ela vai Um, dois, três Vai, vai, vai Vai É o surreal, é o cracodilo Sacudinho, Deus Vai Vai No bailou ela gosta de bailar, no bailou ela gosta de bailar DENIS E CANTINI DJ PADREZE Onde é que isso vai dar? Vai que o caixa vai detonando Sacudindo É desse jeito, gente Pra ela dançar até o chão Ela vai... Pia do DJ PADREZE Bota esse bagulho pra endoidar, garoto! Segue o volume Isso que é vida Dançando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca vira e confia Isso que é vida Transando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca vira e rotina Prepara na vibe! Já tá na hora, meu irmão! Essa aqui mais duas, a gente passa pro palco aí! Vamo lá! Tá, entendi Três da manhã me chamando Ei! Só não quis falar, eu te amo Só não quis falar, eu te amo Vem comigo, vem comigo! Quando a gente tava junto Você só vacilava O top DJ do PAD Eu tava ligando essa hora Pra dizer que me amava Um, dois, três Amava coisa nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava coisa nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava coisa nenhuma Vai, 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 vai. Coisa nenhuma Amava coisa nenhuma É o baile do Patrese Patrese Sem tese 10, 9, 10, 6, 5, 3, 2, 1 Mais pálvora O bagulho é dó Pra se ligar Se liga Eu marcho rumo à eterna glória Que curioso Quer saber se o papai tem o macete Tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaler a sua bunda E quer saber se o papai tem o macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta A galera dá valor E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Digo, depende de quem tá me perguntando Se eu tô solteiro ou se eu tô namorando E agora 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 E agora 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 E a mulher lá não vai dançando E a gente sacudindo tudo E agora? Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Prepara! Tu não tem prescura Nem deve ser a cura Um, dois, três Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vapo, vapo do malvadão Patrese 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 É o baile O baile Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Que prisão Vai com caldo Meu coração E o quê? Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo de um porcento Tentei te ligar Me conectar Tô sem merca a mentira Que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente já tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia Eu tô doendo em cem porcento Viajei com ela Fumando um balão Me senti em outra dimensão Coisa linda Eu não machuco meu coração Uh, uh, uh Esses caras do filme Isso não vai Pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique Diz que hoje tá fodendo Mas eu já sei da tua fama Tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu Explora a pose amigo Explora a pose amigo Mas é que ela já fez a pose Tá de boa Já tá registrada Ela chupai na noite Tá na noite toda Mas ela já fez a pose Tá de boa Já tá registrada Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Eu cato os canteu lá de bêbê Eu cato os canteu lá de bêbê Eu cato os canteu lá de bêbê E eu fudendo Pra relaxar Após essa aqui, tem a vibe Aí no palco central Dali, cima e ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, pé inabalável E a sua, meu Deus, vamo lá, vamo lá Tiago, pois é Nossa vida é muito louca É, é E eu já fui saber Como é, são vários mandadão Que testa nossa fé Mas se tiver mandado Volta de ela J.R. Cadeli é o brabo A tecinha vem da pista Pra sarraracar Vida de artista Todas elas querem entrar É, é o pose do rudo Tá com a xinupi Sempre costurado Com o bolso cheio de rito O novo surreal Crocodilo E aí galera da banha, tudo ok aí no palco? Tudo beleza? Após essa aqui, vocês já estão aí, viu? O novo surreal